A paz do Senhor, meus irmãos, bom, no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês, respondendo algumas perguntas bíblicas que me fizeram esses dias, e eu vou estar trazendo um tema pra vocês sobre a permissão de casamento entre primos, Deus permite essa prática, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, e também o que é o pecado, o incesto, e por que a Bíblia manda nós tomarmos cuidado para que ele não venha nos levar à morte, tá bom? Se você gosta de vídeo assim, de informação, de conteúdo bíblico, já peço pra você se inscrever aqui, deixar seu like, sua curtida, eu tô olhando a câmera aqui porque hoje eu coloquei frontal, porque tá chovendo, então não tá tendo sol pra ter reflexo, então tive que fazer o vídeo aqui na sala, tá bom? Mas espero que vocês entendam, tá? Lembrando que eu já vou deixar bem claro que eu não quero aqui, através desse vídeo, tirar a autoridade eclesiástica da igreja que vocês congregam, tá? E principalmente regulamentos das suas igrejas, porque cada igreja tem um regulamento e tem que ser respeitado. Simplesmente quero trazer um conteúdo bíblico pra vocês sobre o que o Senhor fala através das santas escrituras e também mostrar pra vocês uma fonte no qual eu encontrei que me identificou mais sobre esse estudo que eu vou falar pra vocês. Eu não vou falar muito, como diz o ditado, muito enrolado, muito difícil, porque naturalmente quando nós queremos entender alguma coisa tem que ser mais fácil pra nós crescermos juntos e entender que o evangelho é simples e que acabar complicando é nós, tá bom? Eu vou soltar a vinheta aqui pra tá arrumando a Bíblia, as coisas aqui, e nós já voltamos. Então, queridos, eu vou falar bem claro, assim, eu não vou muito lá e além, não. Vou trazer o que a Bíblia narra, tá? E vou também trazer de uma forma bem espontânea, porque eu acho que é o meu jeito de lidar e conversar com as pessoas, tá bom? Bom, desde o início, desde o início da criação, Deus, ele proporcionou o que o homem fosse feito pra glorificar a ele, mas contudo, o homem, como sempre, quebra a aliança com Deus, tá? Nós vemos isso porque, por mais que a Bíblia é feita por livros, capítulos e versículos, nós vemos que Deus tem uma divisão pra cada parte, tá? Na época de Adão foi justamente a criação e já entra na época de Noé, justamente com a nova aliança, porque então o homem tinha quebrado a aliança com Deus, tá? Então vamos lá, vamos lá no início, porque aí eu já vou aproveitar pra responder pra vocês sobre a pergunta que também me perguntaram, que quem foi a mulher de Caim, tá? Então vamos lá, vamos focar direitinho aqui pra mim falar o mais fácil possível pra vocês, tá? E eu tô até com água aqui, porque quando tá chovendo, a minha garganta ficou só misericórdia, não sei porquê. Mudou o tempo, minha garganta já... mas vamos lá. A Bíblia diz que quando Deus fez um homem, foi pra ser glorificado através da vida do homem, ali no Jardim do Édor. Então nós conhecemos a história, que é Adão e Eva e tudo. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles saíram do jardim, então ali houve já uma quebra de princípios, porque o princípio de Deus na vida do homem era pra que Deus fosse glorificado e tivesse intimidade com o homem, tá? Quando Adão e Eva pecou, houve uma quebra de princípios, então Deus o tirou do jardim, tá? Naturalmente, quando eles saíram do jardim, houve então uma promessa sobre a vida deles, tá? Que seria até mesmo não um castigo, mas uma aprendizagem, tá? Porque Deus age assim. Nós, às vezes, falamos, Deus é castigo. Não, Deus pode sim dar o castigo, mas não é aquele castigo que o povo, o ser humano, acha que é. É justamente outra questão de uma aprendizagem. Se não pode, não faz isso, não faz aquilo, né? Então, quando Adão e Eva saíram do jardim do Éden, ali houve uma promessa sobre eles. Que ao homem lhe foi dado o trabalho, né? E a mulher, então, ali passaria a gerar filhos. Diz a palavra do Senhor que ali, então, Adão e Eva tiveram dois filhos, tá? Que foi Caim e Abel. Então, Adão preparou seus filhos pra começar a trabalhar no campo e tudo. Assim como a palavra de Deus diz que do homem viria o seu sustento. E naturalmente, então, diz a palavra do Senhor que Caim e Abel ofereciam sacrifícios de louvores a Deus. E Deus recebeu um sacrifício de Abel e não recebeu o de Caim. Porque Caim já estava começando a ter no coração dele de entregar, não as primícias, mas entregar qualquer coisa pra Deus. Sabe aquela pessoa que quer receber as bênçãos de Deus, mas entrega qualquer coisa e tudo? Justamente. Então, diz a palavra do Senhor que ali houve o primeiro homicídio que Caim matou Abel por inveja. E diz a palavra também que quando o Senhor foi ter com Caim, Caim não quis se responsabilizar, mas Deus já sabia que tinha quebrado a aliança. Tinha tido o homicídio ali. E então, o Senhor falou pra Caim que ele iria peregrinar na terra. Peregrinar, gente. Ele não ia encontrar mulher na terra por lá, não. Ele ia peregrinar, ou seja, ele ia andar e ninguém ia pôr a mão nele. Quando Deus falou que ninguém ia pôr a mão nele, justamente porque não tinha ninguém na terra, não tinha. Ela promessa, ninguém, ninguém vai pôr a mão em você, porque você tá com o seu, tá? Mas, porém, a Bíblia diz que Deus é todas as coisas, tá? Então, Deus sabia que se Caim morresse ali, já tinha morrido Abel. Ia morrer a viadão, então não ia ter mais homem pra glorificar a Deus. Porque, todavia, Deus é misericordioso. Não é verdade? Então, naturalmente, o que aconteceu? Deus foi lá, então, e permitiu Eva engravidar de novo. Só que, dessa vez, foi diferente, porque Eva engravidou de 7, né? E então, depois que engravidou de 7, Deus começou a dar filhos pra Eva. Presta atenção. Por causa de um homicídio, a quebra de aliança, ali, então, começou a multiplicação do ser humano na terra, tá? Então, justamente, 7 casou com uma irmã, porque houve a primeira quebra de aliança que eu falei pra vocês, tá? E casou com uma irmã, e assim foi multiplicando a terra, tá? Multiplicou, 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 aí vai indo, multiplicou, multiplicou. Naquele tempo, não tinha credibilidade de morte, igual hoje em dia tem. Porque, hoje em dia, o pecado aumentou demais, tá? Só misericórdia. Mas, naquele tempo, o homem não tinha a fase de quando ia morrer. E diz a palavra do Senhor que Caim estava peregrinando ainda na terra. E a descendente de 7 cresceu, cresceu, cresceu. Possivelmente, pode ter sido a filha mais velha de 7, que encontrou Caim e casaram. E aí, foram fazer a família de Caim, né? Família de Caim era uma família que tinha destruição, uma família que não agradava a Deus. Uma família, os descendentes, tá? Família que não agradava a Deus. Tinha prazeres na morte, tinha prazeres no incesto, tinha prazeres em tudo. Porque eles eram filhos, não da vontade de Deus ou da permissão de Deus. Mas, eles eram os filhos voltados ao pecado, porque vieram de uma tradição do homicídio, tá? E, naturalmente, o que acontece? Diz a palavra do Senhor que, em 7, havia uma promessa, né? Sobre a nova aliança. Gente, esse vídeo vai ficar um pouco comprido, mas veja até o fim, que vai explicar tudo pra vocês, tá? Então, aqui, já estou respondendo uma pergunta. A mulher de Caim foi a descendente de 7, tá? E aí, então, Deus viu que a terra estava tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim. E, por então, Deus, provavelmente, não disse se Adão, onde Noé era da parte dos filhos, mas Noé era filho de 7, tá? Não sei se era o caçula, não sei se era o outro, mas... E, então, Deus pegou Noé, dela descendência de 7, e fez pra ele uma nova aliança. Então, Deus falou pra Noé, olha, a terra já está destruída novamente, mais uma vez. Na primeira vez, seus avós quebraram os princípios do Éden, saíram do Éden, e agora Caim, por ter feito o homicídio, quebrou a aliança. E se quebrou a aliança, eu escolhi você, Noé, pra, novamente, ter misericórdia do ser humano e, novamente, ter aliança com a humanidade. E em você, Noé, está uma responsabilidade. Põe a tua família na arca, tá? E aí, então, começa sobre o casamento de primos, gente. Presta atenção, porque agora vai envolver base científica também, tá? Olha só. Pelo fato da terra já ter sido se corrompida na quebra de aliança, Deus mandou, então, Noé pegar a sua família e colocar na arca. Noé vinha da descendência de Adão, Eva, tá? E, naturalmente, Noé era casado com uma mulher de outra... Pelo fato da terra estar cheia, Noé era casado com uma mulher de outra terra, de outro sangue que não tinha nada a ver com ele, tá? Então, eles casaram. Cientificamente, um homem ou mulher, quando casa, tem uma conjunção de DNA, tá? Pra quem não sabe o que é DNA, eu vou colocar uma coisa mais simples aí, uma corrente sanguínea. Então, o homem casou com a mulher, teve uma corrente sanguínea. Nessa união de Adão e a mulher dele, teve três filhos, tá? Então, Deus mandou pegar a família e entrar na arca. Justamente, esses três filhos eram casados com três mulheres, tá? Presta atenção, gente. Agora vai começar a base científica, a base da Bíblia. Eram casados com três mulheres. Essas três mulheres eram de terra espalhadas. Elas não eram da descendência de Noé, tá? Elas não eram ali da descendência de Adão e Noé. Elas eram da terra espalhada. Ou seja, tinha uma conjunção de mais três DNA. Científico agora, tá? Então, o DNA da família de Noé, que é um tipo sanguíneo, com as mulheres que estavam vindo, que eram as três noras de Noé, tá? Então, ficou quantos? Quatro tipos sanguíneos ali, tá? É bem claro dizer que Deus, ele não é escarnecedor, gente. Ele não mente na sua palavra, tá? Então, naturalmente, ele tinha o propósito da nova aliança, tá? Uma nova aliança com o ser humano. Uma nova aliança. Então, ali, ninguém mais quis entrar na arca, a não ser as três mulheres com sangues diferentes, que eram as esposas dos filhos de Noé, no qual tinha o sangue de Noé, com a esposa dele que fizeram a conjunção, tá? E aí, então, foram lá a parte do... Vou até breveir um pouquinho. Foram lá a parte do dilúvio e tudo, tudo, tudo. No capítulo 9 de Gênesis, eu vou deixar marcadinho aqui pra vocês, que fica mais fácil. No capítulo 9 de Gênesis, então, quando sair a terra firme, Deus disse pra Noé, assim, aquela palavra, frutificai e multiplicai-vos. E é aí que eu vou trazer pra vocês. A Bíblia não acusa casamento entre primos. Não acusa. Deus não acusa casamento entre primos, tá? Como eu disse, a quebra de aliança de Caim, tá? E a nova aliança na época de Noé, tá? Não tinha mais gente lá na terra, não tinha mais ninguém. Só tinha a família de Noé, tá? Então, praticamente, como se fosse assim, ó, diante de Deus, nasceram novamente, tá? E o que acontece? A família de Noé, foi bem claro, as noras não tinham relações com cunhados, tá? Cada mulher tinha o seu esposo. Então, o que acontece? Começou a nascer primos. Só que os primos, por exemplo, os três filhos de Noé com as três noras. Os primos já tinham uma mistura de sangue. Porque não tinha só o sangue dos filhos de Noé. Já tinha sangue de outras mulheres da terra. Então, primos não têm um sangue ligado como as mesmas pessoas da mesma casa. Como pai, mãe, irmão, irmã. Vocês estão entendendo? E, naturalmente, então, o que acontece? Começou a crescer a terra. E Deus permitiu primos casar, tá? Hoje em dia, é muito difícil você ver uma história de primo com prima casando, tá? Porque depois, lá no livro de Levíticos, fala sobre isso, sobre a repreensão, tá? Do casamento entre parentes. Só que o incesto, que a Bíblia diz aqui no livro de Levíticos, capítulo 18 a seguir, não está falando dessa fórmula de primos, tá? Deus abençoou, sim, tá? Então, você que me mandou uma mensagem no message pedindo orientação, você não tem o que acusa. Você casou com seu primo? Ele não é mais seu primo, ele é teu esposo. Você casou com a tua prima? Ela não é mais tua prima, é tua esposa. Por que tem conjunção de sangues diferentes? Primos. Primos não é a mesma coisa de irmãos e irmãs, tá? Então, Priscila, se Deus abençoou o casamento entre primos, que tem uma conjunção de DNAs diferentes, porque já vem pessoas de fora pra dentro da família, Então, por que que Deus permitiu e tirou o incesto? Colocou o incesto e repreendeu a base de casamento entre família. Muitas pessoas falam que Deus castiga tudo. Não, mas o que Deus estava querendo falar, lá no livro de Levíticos, capítulo 18, versículo 6, é justamente sobre a família de Ló, tá? Ló. Ló, pra quem não sabe, ele morava em Sodoma e Gomorra, ele era sobrinho de Abraão, tá? Então, Deus anuncia pra Ló que vai destruir lá e os anjos do Senhor vão lá e resgatam ele e a família dele, tá? O incesto, novamente, foi corrompido, a natureza de Deus foi corrompida novamente pelo incesto, porque as filhas de Ló, lá no capítulo de... Deixa eu pegar aqui, Gênesis, capítulo 19, versículo 31, elas foram perversas pro próprio pai, tá? Por exemplo, a Bíblia diz que quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus mandou Ló pegar sua esposa e suas filhas e saírem de lá. Deus tinha planos, sim. Deus tinha planos pra Ló ter mais filhos, porém, a mulher de Ló desobedeceu a vontade de Deus e pereceu. E entra na palavra de Deus que diz assim, ó, que o salário do pecado é a morte. Então, vamos obedecer a palavra de Deus, tá bom? E, naturalmente, então, as filhas de Ló vendo, que ele não tinha mais descendente, não tinha mais ninguém na família delas e tudo, elas foram perversas. E, naturalmente, embriagaram o seu próprio pai e tiveram filhos dele, tá? E é por isso que lá em Levíticos, capítulo 18, versículo 6, fala sobre isso. Mas, presta atenção, não está falando sobre a família que Deus fez através de Noé, de Sete, e foi indo, não, tá? Não. A Bíblia ali foi abençoada. Os primos estão abençoados por Deus. Não tem nada que acuse vocês, porque vem pessoas de DNA diferente, tá bom? Então, houve outra quebra de aliança. Por quê? As filhas foram perversas com os pais. Só que aí, de novo, Deus, por misericórdia, vai lá no livro de Levíticos e coloca as leis, as proibuições, porque ele queria uma nova aliança de novo. E, pelo fato das atitudes das filhas de Ló, a terra tinha sido contaminada de novo. Então, ali, ele proibiu. Olha, fala... Olha, Noé, fala pra congregação... Olha, Moisés, fala pra congregação de Israel que agora está banido. Não tem que... Pai vem no dedo de filho e filha vem no dedo de pai. Mas nós estávamos falando dos primos. Estavamos falando de pessoas da própria casa, tá? Hoje em dia, o incesto é conhecido na igreja, tá? Mas, pra fora da igreja, é conhecido como pais que violentam as suas filhas, filhos que violentam as suas mães. É um crime terrível que pode, sim, levar à morte, tá? Porque você está amaldiçoando a sua descendência, tá bom? Então, assim, o pecado incesto que a Bíblia diz é justamente a base da corrupção sanguínea, tá? Ou seja, eu tenho meu pai. Se eu me apresentar ao meu pai, eu estou pecando contra Deus. Se o meu pai se apresentar a mim, ele está pecando contra Deus. Se eu me apresentar ao meu irmão, que é pastor, eu estou pecando contra Deus. É praticamente assim. Eu estou falando um sotaque mais nordestino agora, mas vocês estão entendendo, né? Então, praticamente, a Bíblia não acusa, tá? Não acusa. Queridos, o que eu quero trazer pra vocês é que nós não podemos deixar as pessoas influenciarem que você é salvo ou não é salvo. Leia a Bíblia. Primo, prima, não tem, não tem. Presta atenção aqui, ó. Não tem o que possa te acusar diante do Senhor, tá? Pode ser assim, pode acusar assim, ó. Você não tem compromisso com sua prima ou com seu primo e vocês ficam com aquela famosa brincadeira, vai ou não vai. Isso sim é pecado. Agora, houve questionamentos. Por exemplo, assim, meu primo foi criado longe de mim ou minha prima foi criada longe de mim e nós adultos se encontrou. Posso casar com Deus, homem e abençoar? Pode. Porque não tem aliança de vínculo, tá? Agora, a diferença. Meu irmão que morou com a minha avó se encontrou comigo depois de adulto. Eu posso casar com ele? Não pode. Porque é o mesmo sangue, tá? O mesmo sangue. Então, praticamente, queridos, nós temos que entender que Deus, ele é perfeito. O homem, todavia, quebrou alianças, mas Deus, todavia, foi lá e renovou a aliança com o homem, tá? Então, isso aqui é uma aprendizagem pra nós. Hoje em dia, nós vemos muito pecado sobre isso. É muito difícil lidar. É pai violentando filha. É irmão vendo desde irmã. E isso tá uma catástrofe. Então, justamente por esse vídeo, eu quero falar pra vocês também que o homem, mais uma vez, quebrou a aliança com Deus. E é preciso que nós venhamos renovar as nossas alianças com Deus. E aproveita esse vídeo pra falar pra você. Renove a sua aliança com Deus. Pelo amor de Deus, fala pra Deus. Deus, muda-me aqui. O que que tem aqui, tá? Então, nesse vídeo de hoje, nós aprendemos o quê? Que Caim casou com uma das descendentes de sete, tá? Aprendemos que Deus abençoa, sim, os primos, tá? Desde que tenha compromisso, tá bom? E detalhe, tá? Tem igreja que não aceita isso, tá? E aí, é você e a sua igreja. Porém, se primo vim ter um sentimento pro prima, e prima vim ter um sentimento pro primo, o meu conselho pra vocês, tá? É assim. Família e forma tem que aceitar. Se vocês são evangélicos, vocês pedem orientação ao pastor da sua igreja. Traga esse conteúdo pra ele, tá? E a outra parte... A outra parte... É o Isaac chorando lá na casa da minha mãe. E a outra parte também, você que não era cristã ou cristão, e casou com seu primo, e depois chegaram e falaram que você não é salvo, fique tranquilo que não tem nada que te acuse, tá? Como eu disse no início do vídeo, quando você casa com sua prima e seu primo, com convicção que é um relacionamento sério e tudo, não tem nada que barra vocês. Deus não castiga ninguém, vocês não vão perder a salvação por isso, porque depois que casam, serão sim marido e esposa, tá? Mas o pecado sim incesto, esse é abominável diante de Deus. Eu sei que tem pessoas que não acreditam, mas se porventura alguém tá vendo esse vídeo, justamente por curiosidade, porque tá gerando um sentimento por seu irmão, por seu irmão, ou por outra forma familiar dentro da sua casa, seu pai, sua mãe, tomem cuidado, tá? Porque esse é um pecado diante de Deus terrível, e gera a morte, a morte da sua geração, a morte espiritual, e a morte física também, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Ficou grande esse vídeo? Ficou, mas é que tá chorando lá fora, e eu tenho que correr pra pegar ele, pra que minha mãe não tenha muito pique, né? E eu tô aqui em casa rapidinho, mas eu espero ter ajudado vocês, eu vou fazer um próximo vídeo, mas eu acho que eu vou fazer na madrugada, que fica bem mais fácil pra mim, mas eu espero que vocês tenham entendido, respondi essas três questões, e espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem seu like, se inscrevam e até o próximo vídeo. Deus abençoe.